Olá, olá, olá! Sejam todos muito, muito bem-vindos a essa quinta-feira maravilhosa, linda, incrível! E hoje a gente abre aí, né, as nossas lives de Constelação Familiar. Bom dia, Claudinha! Bom dia a todos que estão chegando aqui! Bom dia, sejam todos muito bem-vindos, bom dia a mim, e gratidão sempre, né, pela oportunidade de estar aqui, a gente vai construir e expandir um pouquinho mais aí das Constelações Familiares. Vamos lá, vamos fazer essa construção juntos! E hoje a gente escolheu um tema bem polêmico, né, Claudinha? Para iniciar essa atividade aqui no canal. Sim, falar sobre Constelação Familiar é sempre muito desafiador, né? Nós que estamos lá, à frente, né, do curso de Constelação Familiar, e a gente precisa esmiuçar cada ponto, né, e tentar entender o próprio Bert Hellinger, como que ele chegou, né, a todas essas, essa sabedoria que ele traz. E são pontos muito desafiadores de entender. Então, numa primeira visão, você precisa ter um processo para chegar a um entendimento. Então, geralmente, é muito interessante, porque olha o quanto que é valioso a gente estar aqui hoje. Porque as pessoas, elas vão para uma sessão da Constelação Familiar, mas elas não têm realmente noção do que envolve essa sessão de Constelação Familiar. Então, muitas vezes, são pessoas que saem, né, de uma sessão, e ali as dúvidas ficam muito grandes diante dos acontecimentos, porque a Constelação era muito reveladora. Reveladora. E a Mi também pode falar, né, Mi, não tem como entrar numa primeira vez de sessão Constelação Familiar e não sair assim, tipo, o que que é isso? Porque é, é, traz coisas que nós jamais, jamais imaginaríamos. Eu me recordo bem da minha primeira Constelação Familiar, quando eu procurei uma, uma facilitadora, né, e o meu problema na época, anos atrás, era relacionamento. Olha a Fátima, bom dia, Fátima. Era relacionamento afetivo. E ali, durante a Constelação, né, ficou evidente que quando eu olhava para o meu cônjuge, eu olhava para, eu buscava o meu pai biológico, gente que eu nem conheço. Então, é, trabalhar Constelação Familiar e entender requer, requer, é, requer muita paciência, muita construção e muito conhecimento, né, devorar os livros de Beth, realmente tentar entender da onde que veio, o porquê, o para quê. E hoje, com esse tema, né, o que adoece nas famílias, realmente é um tema bem, bem desafiador, porque a gente vai falar um pouquinho de destino, né. Faz sentido, Mi? Para você também foi bem reveladora a primeira Constelação? Nossa! Sempre! E continua sendo, né, porque a Constelação Familiar, agora mesmo nos bastidores, a gente estava conversando, eu e a Claudinha, eu digo assim, a gente, é o processo contínuo de liberações dos nossos antepassados e, às vezes, acolhimento de antepassados que estão muito próximos a gente, né, que, às vezes, a gente não tem ligação, mas tem, e a gente está fazendo essas liberações. E é incrível, porque as células da gente, elas conversam nelas, elas vibram quando a gente está nesse movimento, porque a gente sente, e é através do sentir. Então, quero dar um bom dia especial para a gente iniciar aqui, Claudinha, Eliane, a Fátima, que já estão aqui. Gente, essa construção, quando a gente abre aqui a live, olha só, Eliane, gratidão, meu amor, gratidão, que bom que a gente voltou a estar junto aqui de novo, né, a linda do dia. Então, essa construção, ela vai se dar com a interação de vocês. Então, deixem seus likes, aqueles que são novos, sejam muito bem-vindos, inscrevam-se no canal, cliquem no sininho, né, aquela coisa para vocês ficarem por dentro de tudo o que acontece aqui. Toda quinta-feira, a gente vem com um tema especial de constelação familiar. Isso é uma construção, isso é conhecimento, isso é expansão de consciência. Porque quando a gente está nesse movimento, a gente está buscando se autoconhecer. E a Claudinha falou algo muito importante e especial, a paciência. Gente, é a paciência que é doutrina a nossa conduta. Existem os processos na nossa vida, não é do dia para a noite. Às vezes a gente acha, como seria bom se tudo fosse da forma que nós gostaríamos? Mas nós só temos o poder da escolha. Nossa, escolhi vir para o planeta Terra. Não sei qual é o útero aqui. E eu vou estar aqui, que vai me acolher. não sei qual é a família. A gente não tem, né, esse controle. Não, eu quero vir para essa família. Que bom seria, né, Claudinha, se nós tivéssemos esse controle, né? Mas é como sementes que se espalham e germinam de forma natural. Existe um processo natural, a lei natural da vida. E é sobre essa lei natural da vida que nós vamos falar hoje aqui e vamos entender o que é que adoece as famílias. e eu acredito que já dá para a gente começar a trazer esse assunto. Porque esse assunto, gente, ele é polêmico, mas ele é muito importante. Aqui a gente vai desvendar coisas, vai revelar coisas para vocês, onde vocês vão conseguir ter clareza, clareza, e libertar o que precisa libertar. Deixar ir. Às vezes a gente não sabe, é inconsciente. A gente está carregando memórias e sentimentos e traumas de antepassados, porque a gente carrega uma lealdade. E hoje a gente vai falar sobre isso. Vamos entender sobre isso. A Claudinha aqui traz todo um conhecimento, ela é incrível, sobre a constelação familiar. É uma honra ter a Claudinha aqui como parceira, como amiga, como uma irmã de alma para mim, para a gente poder estar expandindo juntas todo esse assunto. Então, Claudinha, ah, e outra coisa, gente, vocês sentirem no coração, compartilhem essa live. Querem participar de constelação familiar em grupo? Aqui embaixo, dentro dessa live, está o link. É só entrar no nosso grupo lá, que a Claudinha, toda segunda, uma vez por semana, ela faz as constelações lá. E aí vocês já ficam, todos nós podemos estar juntos nesse movimento. Então, Claudinha, para começar, o que é que adoece as famílias? Vamos começar a fazer essa construção? Vamos lá, vamos lá. Então, assim, a constelação, quando a gente planejou em fazer o curso da constelação, eu fiz uma pequena exigência, né, para mim. Eu não sei se ela vai se lembrar, né. Ok, vamos fazer o curso de constelação familiar, mas ele não será qualquer curso, ele não será um curso só para as práticas, que geralmente, né, as pessoas procuram, porque querem ser terapeutas, enfim, e está tudo certo. Mas que fosse um curso que trouxesse a constelação familiar como filosofia de vida. Por quê? Porque eu percebi, ao longo desses anos na constelação, que a vida da gente muda. Completamente. então, entender a constelação, você precisa esvaziar o copo das suas crenças para poder abarcar novamente aí um novo conhecimento. Então, eu começo, né, com uma frase do Bert, que diz assim, tudo começa com o amor que nos une à nossa família e ao seu destino e o profundo desejo de pertencer. Então, ao contrário, né, do que a gente imagina, a gente não nasce vazio. A gente não nasce sem informações. Ali no útero, você, como feto, você já vem ali recebendo muita informação. Toda descarga, né, toda descarga que a hormonal que a mamãe tem, a mamãe já passou ali para o seu filho, ali no feto. E mais do que isso, né, nas redes, sempre está lá, né, a informação de que quando a nossa mãe estava lá no útero da nossa avó, nós, como primícia de vida no óvulo, a gente já estava lá na nossa avó. E é assim que as gerações, elas vão se construindo, né. Cada geração traz ali a sua força, o seu entendimento. Porém, o que a constelação traz para a gente? Que a nossa vida, os clãs, é como se fosse uma grande, é uma célula só. Então, eu venho, ele conta sempre sete gerações. Então, nós viemos de sete gerações. É como se essas gerações fossem uma só, funciona como uma célula só, como um grande tecido, quando falam em tecer, né, um grande tecido. E muitas vezes, nós aqui, como representantes, né, de um bisneto, tataraneto, enfim, com toda essa construção, aparecem coisas na nossa vida que a gente fala, por que isso está acontecendo? Quantos pais nos procuram porque não conseguem entender o que acontece com os seus filhos? e olham para si, olham para o marido, a primeira, a primeira coisa que a gente faz, né, os nossos primeiros ancestrais são os nossos pais. A gente vai, olha para os nossos pais, mas não tem resposta. E muitas vezes, o que está acontecendo ali, está lá no ancestral, lá atrás. Porque o que que diz, né, a constelação familiar? que quando existem excluídos nas nossas gerações, e tem muitos excluídos, né, porque a gente vem numa construção de conhecimento agora. E por que a gente sabe disso? Quando a gente olha para o mundo agora, a gente já percebe que quanto preconceito ainda existe, quanta violência ainda existe, se essa é, digamos, que a melhor versão, né, da nossa civilização. Então, o que que aconteceu no clã lá atrás? E lá, os tabus, o Bert fala muito nos tabus. Tudo que não é falado, tudo que não é exposto, fica na memória do clã familiar. E vai ali, migrando para as outras gerações, conta-se, né, a constelação, ela diz assim, que o próprio sistema como um todo, escolhe uma pessoa para fazer aquela representação daquele cenário, daquele ancestral que sofreu uma exclusão muito grande. Essa exclusão, a gente pode vir de qualquer coisa, pode vir como vítima, né, realmente ali, passou por algum, né, alguma situação, mas geralmente a exclusão, ao contrário do que a gente imagina, vem pelo agressor. Porque nós não aceitamos, né, muitas coisas por nossa, por nossa cultura, por nossa moralidade, e ok, né, fique bem claro, a constelação familiar, ela não compactua com coisas, né, que não são a favor da paz, da vida, do amor, mas ela concorda que cada um deu a consciência que pôde naquele momento. Então, se nós temos lá, bisavós, tataravós, que, por exemplo, um caso muito recorrente que acontece, ah, perderam tudo, tinham um vício, jogavam, enfim, perderam tudo, ou largaram uma família ali, né, e partiram pra outra família, deixaram ali aqueles perecendo, né, outra família perecendo. No nosso olhar, a gente sabe muito bem quem é o agressor e a vítima. só que dentro desse sistema familiar, todos pertencem. E o que que acontece? Este ser, ele é completamente excluído. Eu pego casos de bisnetos, enfim, já passados quatro gerações, que ainda fala mal daquele ancestral, né, porque foi passado dessa forma. Aquele, lá, bisavô, abandonou a bisavó, que veio, que, enfim, ele agiu na consciência que ele tinha na época. E o problema, e em si, realmente, o conflito maior é que as gerações não acolhem essas pessoas. E daí, por isso, o sistema, como um todo, escolhe uma pessoa pra fazer essa representação. E aí, que está a polêmica de se entender a constelação familiar. Por que que isso acontece? Então, quando o Berti traz, né, toda essa essência da constelação, ele fala muito nas consciências, né, o que que é uma boa consciência, o que que é uma má consciência. A constelação, ela não trabalha com o bem e com o mal. Ela trabalha com a compensação. se lá atrás, algum ancestral foi totalmente esquecido, e lembrando, gente, sem esse ancestral, nós não estaríamos aqui. E aí, começa a fazer sentido. O que ele fez, ou o que ele deixou de fazer, tem o seu peso, obviamente, que tem o seu peso. Porém, se não fosse o DNA desse ancestral, nós, as outras gerações, não existiriam. E aí que entra a lei da compensação de um, né, um representante, e isso é inconscientemente, ele acaba tomando ali, né, uma consciência desse ancestral e acaba agindo um pouco ou muito diferente do restante da família. E até mesmo tomando doenças, né, aí entra toda essa dinâmica da própria rede familiar, né. Quer ler, Mi? Sim, e aí a Fátima traz um exemplo aqui, que é exatamente isso que a Claudinha está falando. E a gente vai aprofundar um pouco mais, para a gente poder desmistificar esse tema. Então, vamos lá. A Fátima Moraes diz assim, minha bisavó paterna foi excluída da família porque não casou com o pai com quem o pai dela queria. tem uma prima que passou exatamente o mesmo, mas com a mãe. Olha só. Aí a gente chega num ponto interessante, que são os padrões repetidos. Os padrões repetidos a gente sempre observou, você concorda comigo, Mi? que a gente sempre observou. Quantas vezes na minha época enquanto criança, era assim um absurdo muito grande, as famílias muito rígidas, vim uma mulher e ser mãe solteira. A gente ia investigar, a mãe tinha passado pela mesma coisa, às vezes pulava uma geração, mas a bisavó tinha passado pela mesma coisa, e lá a filha ou a neta passando pela mesma coisa. vícios, o alcoolismo, o alcoolismo é muito recorrente a gente perceber que o bisavô perdeu tudo por conta disso, aí vem as gerações, o pai, às vezes pula uma geração, às vezes não acontece com a pessoa, mas a pessoa atrai, se casa com uma pessoa que tem aquele fator. Tudo que ela ela não quer, eu não quero, eu não quero casar com alguém que, por exemplo, meu pai é alcoólatra, eu abomino isso, a pessoa reflete dentro dela e acaba casando com uma pessoa que, com o tempo, acaba se tornando ali alguma coisa que ela não queria que fosse. Porque tudo que eu recuso, tudo que eu julgo, eu tomo para mim. Gente, isso é uma verdade, é uma verdade, assim, olha, que a gente faz uma retrospectiva da nossa vida quando nós ouvimos essa reflexão, porque aqui a gente faz uma reflexão juntos. e olha como é interessante, quando nós começamos, por isso que a constelação, ela é uma abordagem terapêutica que nos ajuda a entender aonde que está a lealdade, aonde que está um conflito, para que a gente então busque recursos para poder o quê? começar a colocar a nossa vida em ordem, automaticamente isso vai então se expandindo no nosso sistema. Está tudo no nosso campo de informações. E as repetições acontecem e muitos de vocês aqui, como eu, a Claudinha, lá na nossa infância, a gente ouvia muitos das nossas avós, as nossas mães falarem de coisas, né? Tipo, nossa, isso aconteceu com o fulano, isso também está acontecendo com o ciclano, né? Tem ainda alguns adjetivos, alguns ditados que elas falavam e que se repetem até hoje, né? E que quando a gente olha para a constelação familiar, a gente se depara com essa simplicidade que já estava sendo mostrada para a gente, mas a gente não tinha o conhecimento, então a gente não enxergava, porque está muito no nosso inconsciente, está na nossa parte oculta, que a gente busca as respostas para poder entender e a constelação familiar, ela nos ajuda a entender tudo isso. E a questão das doenças, ela está muito nisso, porque quando a gente tem excluído, automaticamente a gente, né? Como esse caso aqui, mesmo que seja uma repetição, aqui tem um amor doente, aqui no caso da Fátima, olha só. Um amor que na verdade, ele adoeceu pedindo, o sistema pedindo cura, se repetindo em outro membro da família, continuando a dizer, olha aqui, você precisa olhar, precisamos olhar para isso, precisamos enxergar, ressignificar, acolher, para quê? No momento que a gente faz isso, a gente coloca uma nova informação nesse sistema. Colocando uma nova informação nesse sistema, a gente começa a colocar ordem, porque o amor e a ordem, elas andam juntos, mas o amor que cura, que vai conseguir colocar, né? Plantar a sementinha, só que essa sementinha, ela precisa ser o quê? Regada, cuidada, para ela florescer dentro do nosso sistema. Não adianta a gente ir lá ressignificar e continuar fazendo os mesmos hábitos e não trazer o estilo de vida, o novo, porque, Claudinha, você concorda comigo? A gente tem aqui todo o conhecimento. Opa, desculpa. E aí eu vou lá, ah, recebi o conhecimento, coloquei na gaveta e não pratiquei, não fiz nada daquilo, vai adiantar? Não, a pessoa, ela vai continuar. Mesmo passar por uma sessão de constelação familiar, constelação não é milagre. Não é um milagre. Você tem uma informação que sim, vai atuar no seu campo. Porém, você é que tem que pegar e introduzir e tentar realmente abarcar com o seu coração o que aconteceu ali. Porque a própria Sofia, a própria Sofia Heringer diz, não, a constelação não é um milagre. Cabe a cada pessoa pegar, né, ali o seu conflito, trabalhar, aprender e evoluir. Isso está na mão de cada um. Não tem como ser diferente. E às vezes, gente, nós temos, né, nós chegamos, nós nos unimos, nós só temos o poder da escolha. Um casal está ali, felizes, apaixonados, e eles resolvem estar juntos. E, de repente, por algo do destino, esta mãe, no momento do parto, ela faz a partida e esta criança vem ao mundo. Como que a gente pode olhar para isso, Claudinha? Porque o casal estava tudo perfeito, tudo lindo, né, de repente a gente... nesse caso... E essa criança vai carregar... A criança vai tomar, né, essa dor, né? Ela carrega essa lealdade, né? Ela vai carregar essa lealdade, até que ela ressignifique isso e... Porque o que que a constelação diz? Ali, ela vai ficar alincada com a morte. Uma coisa que eu observo muito, né, no próprio processo das sessões de constelação familiar. Quase todos nós estamos ligados à morte. Porque quando nós estamos no passado, gente, nós estamos na morte. Porque a vida, ela... A vida realmente, você se conectar com a vida é muito maior do que essa vida que a gente acha que vive, porque a gente não vive, a gente sobrevive. Então, quando eu tenho... Eu sou muito grata porque eu estou o tempo todo olhando isso. E eu vejo que nós estamos sempre à margem da nossa vida. E o centro, a vida ali, ela vai acontecendo e a gente... Então, por isso que a nossa autorresponsabilidade em tudo isso é muito grande. Muito grande. Uma outra coisa na tua fala, que eu queria puxar, que me veio, foi quando você fez o acolhimento daquela tua ancestral e tudo que desdobrou por conta de uma leitura que a gente estava fazendo aqui na live, ao vivo, e de repente você recebeu um start ali, de uma excluída do teu clã, e ali, durante as semanas, houve um desdobramento na tua vida, né? Aquilo refletiu muito em você. Você lembra disso? Sim, lembro. Lembro. E é muito interessante porque quando a gente olha para isso, a gente vai se ressignificando e liberando os nossos antepassados que a gente nem imagina, nem imaginava que nós poderíamos ter essa capacidade. As pessoas, elas têm muita dificuldade em saber como que é feito essas liberações. Vamos lá. E na verdade, assim, é muito do coração, né? Nesse caso, da Mi, foi algo tão espontâneo e tão genuíno. É só, às vezes, é só o fato de falar sobre a pessoa, falar, você já está ali, gente, não precisa nenhum ritual, não precisa, é acolher com amor. E o amor, ele faz transbordar, olha, eu estou arrepiada, o amor, ele faz realmente as suas células falam. Não tem como evitar as lágrimas, não tem como evitar as lágrimas quando a gente acolhe ali um ser. A gente sente. Foi muito interessante porque, vou recordar dessa lembrança que a gente estava na live e isso aconteceu ao vivo, gente, ao vivo, numa das nossas lives aqui no canal. E isso acontece quando a gente menos imagina, quando vem a memória para nós. Então, vamos lá. Nós estávamos aqui desdobrando o assunto sobre constelação familiar e, de repente, me vem a memória do meu avô que se casou com a primeira mulher, a primeira mulher do meu avô, do meu avô materno. Eles eram, estavam apaixonados, felizes, né? Um ano de casamento, um pouquinho mais de um ano de casamento, um casamento bem recente, uma união recente. A primeira esposa engravida e quando dá a luz, ela parte. E, na época, nesta época, eu achava, porque o bebê, o filho do meu avô, naquela época, também partiu. Só que, quando veio isso na live para mim, o que aconteceu? Eu fui direto aqui a buscar a informação, porque eu comecei a liberar. E aí, eu descubro que eram gêmeos. Então, olha o sofrimento do meu avô e o quanto precisou levar, quanto tempo precisou levar para eu estar aqui hoje, com 47 anos, 46 na época que eu tinha, para poder ressignificar, acolher esta memória desta amada esposa do meu avô. E eu me recordo que no final da vida dele, que ele já estava com Alzheimer, ele chamava muito por ela. e a minha avó ficava doida, porque... É óbvio que daí ele se casou de novo e construiu a família que você veio. Exato, exato, então assim, aí depois de um tempo os meus avós se encontraram, aí o meu avô casou com a minha avó, lá tiveram oito filhos, oito filhos, e desses oito filhos nasceu a minha mãe e aí nasceu eu, né, minha irmã, mais um irmão que não veio à vida, enfim, assim foi se construindo. Veio a vida, mas partiu e assim foi se construindo. Então assim, quando a gente recebe essa informação, gente, a gente acolhe e a gente diz assim, eu vejo você e a gente pode dizer, eu sei tudo que você passou e aí é um diálogo interno que você vai fazer com o seu ancestral, porque nós temos um poder de telepatia gigante, só que a gente não usa. Energia, tudo isso é... Oi? Tudo isso é energia, né, é um campo de informação. E esse campo, ele atua onde, gente, no nosso coração, porque somente o nosso coração, o nosso coração é nosso grande portal, é a nossa alma. Então, para aqueles que não sabem, o coração, para algumas pessoas, ele é apenas um órgão físico, ele é um músculo e que ele é oco. Vocês sabiam que o coração ele é oco por dentro? Não. Não. É, ele tem. Por quê? Porque ali mora a alma, a luz. Está aqui dentro da nossa alma. Então, o que acontece? Nós acessamos a nossa alma através do nosso coração. E é aqui que a gente acolhe e dá amor, a gente doa amor. E é este amor que cura esse ancestral que está pedindo para ser visto. Então, é um processo muito lindo, não tem como a gente conter lágrimas, gente, a gente precisa deixar as lágrimas vir. A gente precisa se permitir, porque para a gente passar por esses processos, nós podemos estar no nosso espaço de dor, acolhendo, ressignificando e curando, e nós podemos estar no nosso estado de felicidade, porque a felicidade, ela é um estado de espírito. Quando eu consigo resolver e curar, e não quer dizer que eu não vou entrar, não é porque a gente tem uma vida feliz que a gente não vai entrar num espaço de tristeza e sentir a dor e sentir aquele sentimento. A gente não pode bloquear isso, mas nós podemos estar plenos e dizer assim, eu sei, eu sinto que você passou, eu amo você, porque está aqui nas nossas células, a memória está aqui. E aí, quando a gente acolhe esta memória que está aqui, que está aqui dentro do nosso coração, a gente faz as liberações. E, gente, é simples, às vezes a gente acha que é muito complicado, a nossa mente humana, ela tem tanta resistência para o fácil e para o simples, que é difícil dela processar. E por isso que nós precisamos entrar muitas vezes para uma sala de aula e aprender o processo, porque senão ela nos domina, ela controla e ela deduz coisas que às vezes não é verdade, principalmente esse fato que nem a Claudinha falou, de nós julgarmos um ancestral. Já ocorreu, eu pego também muitos atendimentos aqui, quando a gente faz a constelação de que uma neta julga a avó que às vezes não tinha condições financeiras e nem saúde e precisou deixar esta filha com às vezes o pai que tem um outro casamento, olha, eu já peguei situações assim. E esta mulher, porque era uma pessoa que se envolveu com um homem casado, gente, isso é comum acontecer, se envolveu com um homem casado, engravidou, ele não aceitava ela, porque para ele aquele momento não teve significado, mas para esta mulher teve. e talvez a gente não sabe a história dela, mas talvez ela não tinha condições financeiras, talvez ela era julgada, talvez ela, imagina a família pai e mãe como a Fátima trouxe. Imagina nessa geração que você está falando o peso que isso teve. Nossa, e o que acontece? Esta mãe, esta filha, ela ficou numa família com o próprio pai e não sabia que era o pai, como se ela fosse adotada pela mãe adotiva e na cabecinha dela era o pai adotivo. E esta criança, ela teve muitos problemas, muitos problemas. Futuramente, ela se envolveu com drogas, com álcool, teve cinco filhos, um filho de cada pai, hoje já não está mais presente aqui, mas ela viveu uma vida perdida, querendo sempre se encontrar. Mas a vida inteira dela, ela julgou a mãe por este ato. E, automaticamente, os netos, os filhos desta filha, dos netos, julgam, julgavam, até hoje, esta avó. E numa constelação, numa, gente, isso aqui numa constelação, quando a constelada estava ali e a gente estava junto, ela disse assim, meu Deus do céu, eu nunca olhei para ir, eu nunca vi a minha avó desta forma. E ali, a gente ressignificou muita coisa. É muito sério. Liberamos muitas coisas. Então, isso, porque o que acontece dentro da constelação? Ela é essa abordagem que nos ajuda a olhar, entender, porque, gente, quando a gente está na dor, a gente não consegue avançar na vida. E, às vezes, a gente não entende por que que a gente tem um filho, nasce um filho numa família que tem uma doença, um autismo, uma esquizofrenia, um borderline. Por que que isso acontece? Por que que isso acontece? E, às vezes, a gente não entende esse filho, porque nós queríamos que esse filho fosse perfeito, como nós desenhamos lá na nossa maternidade, porque é muito lindo maternar, né? O gestar, vamos dizer assim, o gestar, a gestação, ela é um momento mágico para uma mulher. Aí você está gestando, você cria toda uma expectativa sobre a vida que está vindo ali. Aí é a roupinha, é o cheirosinho, o sabonetinho, o champuzinho, o cheirinho do bebê, aquele, nossa, aquele momento, mas ninguém diz para você que você vai ter que acordar todas as noites para dar de mamar, que o seu filho vai adoecer, que você não vai dormir, que você vai isso, que vai ser aquilo, tananã, e, às vezes, a gente tem situações na vida que nós não controlamos. Às vezes, esta criança vem com alguma personalidade, algum transtorno de personalidade que é desconhecido pela família, porque a gente acha que a gente não, às vezes, muitas vezes, não consegue acreditar que o nosso filho tenha algo ali. E aí fica o conflito, o filho não entende os pais, os pais não entendem os filhos. E eles se isolam, e eu acho que aqui está o grande ponto dessa nossa live. E aqui é que adoece as famílias, porque esta família está carregando uma memória. E aqui, de um excluído, de alguém que foi julgado, de alguém que não foi olhado, então esta criança, ela está vindo com esta, com este sinal, porque o universo não tem como dizer assim no nosso ouvido, olha, você vai, vai ser mãe, ou vai ser pai, e o seu filho vai ter esse tipo de questão para ser resolvida, porque o teu ancestral lá atrás não foi acolhido. Não, não vem aqui, ninguém dizer isso para a gente, porque se alguém falasse isso para a gente, a gente dizia assim, não, eu não quero, porque a gente nega, né, gente? Quem é que quer ter um filho com um tipo de problema? Sim. Admitir, né? Admitir, aceitar. Gente, a aceitação é um sentimento, é um dos sentimentos mais difíceis da gente trabalhar, e por isso que a paciência é que vai doutrinando a nossa conduta ao longo desse processo. é como se nós estivéssemos entrando numa nova sintonia, olhando para os nossos processos de dor, trabalhando a nossa ancestralidade através desta unidade aqui, né, com a sabedoria, recebendo conhecimento, que é como a Claudinha falou, se eu estou com o copo cheio de conflitos, tensões, preocupações, que é o que nós somos condicionados por essa sociedade, gente, nós somos condicionados a quê? A pagar boletos. Aí você diz assim, nossa, eu preciso comprar a casa própria, aí vai lá o boleto da casa própria, preciso comprar o carro, o boleto do carro, aí o rancho do mês, a luz, a água, o condomínio, o isso, a escola dos filhos, o material escolar, e aí a gente fica nessa incensante, acumulando coisas na nossa mente e não nos deixa nos permitir olhar para isso, e se hoje vocês estão aqui, é porque vocês estão se permitindo olhar para algo além dos boletos, além do que estamos sendo condicionados por algo material, olhando profundamente, e por isso que a constelação familiar, ela nos traz uma clareza grande, e a medicina ela trata isso como uma doença para trabalhar no corpo físico, trazendo as ferramentas artificiais e químicas para lidar com isso, porque a medicina o que ela vai fazer? Ela vai olhar a causa daquela doença e vai trabalhar nessa parte mecânica, só que dentro da constelação familiar, ela tem um olhar diferente, por isso que elas se unem, porque a gente não é só o físico, nós temos a nossa parte espiritual que ela é negligenciada, gente, ela é negada na nossa sociedade, muitas pessoas dizem assim, não, eu só acredito no que eu vejo, tem que ter comprovação científica, senão eu não acredito, totalmente cético, só que isso aqui, espiritualidade, também é ciência, física quântica, mecânica quântica, também traz as respostas, então é a forma que a gente olha para isso, nada está separado, está tudo interligado, então eu tenho uma doença na família, por exemplo, por que a gente está tendo uma quantidade grande de crianças nascendo autistas? E esse índice vai aumentar, fala um pouquinho para nós sobre isso, Claudinha. Então, esse é um caso que eu me abstenho de falar muito ainda, porque as estatísticas aumentam a cada dia, e é um assunto que caberia uma outra conversa para a gente aprofundar e trazer realmente com muita propriedade tudo isso. eu conheço uma pessoa, uma pesquisadora que diz que fatalmente nós teremos bisnetos autistas, então há algo muito profundo acontecendo em tudo isso. E quando a Mi traz toda essa toda essa essa fala é muito interessante porque hoje quando ela fala em filhos que vêm com todos esses problemas a gente é muito interessante quando eu vejo pessoas adultas já identificando olha só eu tinha eu tenho isso. Então, quer dizer que eu tenho pessoas que que já estão se identificando com um grau menor de autismo e quantos dos nossos ancestrais da nossa família que tiveram problemas neurológicos problemas reais e não foram gente essas pessoas elas construíram família sem simplesmente vieram fazendo o que tinha que fazer e quando a gente muitas vezes quando a gente ouve falar porque aquele vô era daquele jeito ninguém entendeu nada porque aquela vó ela passava meses na cama né reprimida depressiva e ninguém entendia nada então quando a Mi quando essa fala dela quando ela falou quem quer ter né filhos né que tenham gente isso é muito recorrente se você for estudar isso não não tá sendo identificado com muito mais clareza agora e óbvio que agora tomou uma proporção muito maior e muito mais séria mas se a gente for olhar pra nossa família a gente vai ver muitos casos de ancestrais que você tem certeza que ali não tava na sua normalidade e construíram famílias tiveram filhos e muitas vezes foi uma coisa foi foi bem desafiador bem desafiador então é esse caso ele é muito comentado dentro das constelações né porque o que que dizem né que as constelações elas querem dar uma resposta pra tudo e nem pra tudo teria resposta e pelo fato da constelação ainda ser né uma dita né uma dita pseudociência sim muitas coisas não são comprovadas mesmo só que quando a gente vê a liberdade e a paz que a pessoa sai de uma constelação familiar isso é surreal e o que ela desdobra meses depois anos depois a vida ela muda ela muda a vida ela muda porque você emprega os conceitos da constelação familiar em tudo e ali existe muito respeito a constelação familiar ela é ela é mal interpretada porque o que que diz Bertie Heliger o amor ele é importantíssimo né tá lá em cima mas o que que ele diz dentro da constelação a ordem vem primeiro se existe excluídos lá atrás nunca foram vistos e aqui o amor reverbera como que pode realmente haver esse amor curador dentro de uma raiz adoecida não tem como e por isso precisa existir uma ordem né lembra daí eu não tô aqui agora né mas lembra lá da ordem do jarro né ah isso eu tenho ela aqui vamos ver se você acha ali ele traz dentro porque o Bertie além de tudo era um grande poeta assim você lê as obras dele ele sempre coloca algo ali muito interessante e ele ele coloca lá nas frases né que a hora a questão da ordem explicando muito simbolicamente né da ordem e do amor ali do jarro e da água né vamos fazer isso Claudinha pra gente finalizar essa live tá fácil aí consegui tá já peguei já peguei a sintonia a sintonia lê pra gente então vamos ouvir gente vamos ouvir com o coração vamos ouvir isso o que eu vou pedir pra vocês pra que vocês fechem os olhos e respirem profundamente pra poder sentir essa informação com o coração e não com a mente tá evitar liberar libera a mente e receba essa informação com o coração então vamos lá vamos fazer três expirações profundas de olhinhos fechados inspira pode até colocar a palma da mão direita no coração a palma da mão esquerda em cima sente o calor da sua mão no seu coração respira profundamente inspirando enche o corpo mantém e solta devagar e calmamente mais uma vez inspira enche o corpo mantém e solta mais uma vez inspira mantém e solta agora vai respirando de forma natural se conectando apenas com a minha voz receba esta mensagem de Bert Hellinger ordem e amor o amor preenche o que a ordem abrange ele é a água a ordem o jarro a ordem reúne o amor flui ordem e amor agem juntos assim como uma canção que acompanha a harmonia o amor acompanha a ordem e assim como os ouvidos dificilmente se acostumam com as dissonâncias mesmo quando explicadas a nossa alma dificilmente se acostuma ao amor sem ordem muitos lidam com essa ordem como se ela fosse uma opinião que temos ou podemos mudar aleatoriamente porém ela nos é predestinada age mesmo sem a compreendermos não é pensada mas é encontrada nós a deduzimos como sentido e alma do efeito Bert Hellinger quando nós fechamos os nossos olhos e recebemos com o nosso coração nós unimos as nossas mãos em sinal de prece unindo a nossa personalidade e a nossa alma juntas mente e coração nós unificamos essa informação dentro do nosso coração e cada vez que a gente ouve faz mais sentido para nós para alguns de vocês essa é a primeira vez que vocês recebem essa informação para alguns já leram já receberam algumas vezes mas sempre que nós sentimos essa informação com o nosso coração algo é revelado aqui dentro para nós então aproveitando esse momento vamos agradecer a vida vamos agradecer aos nossos antepassados independente da personalidade que eles tiveram das experiências que eles passaram porque as situações da vida elas não são controladas elas são apresentadas elas apenas são mostradas para nós evoluirmos a forma que vamos lidar com ela é a chave para a nossa evolução nós podemos escolher qual é a direção a direita a esquerda mas se nós nos centrarmos no caminho do meio do caminho do coração respirando sentindo nós seremos direcionados através de uma sabedoria divina porque essa sabedoria ela atua de forma natural na nossa vida basta nos permitirmos e nos abrimos ela atuou de forma natural na vida do Bert na vida da Sophie e atua nas nossas vidas e pode atuar na sua vida também basta você se permitir apenas parar alguns minutos por dia para sentir a você mesmo a sentir o amor por vocês por nós há dois dias atrás eu fiz um reels lá no Instagram onde eu falei sobre amor próprio e eu fiz uma pergunta para aqueles que estavam juntas qual é a nota que você dá para o seu amor próprio algumas pessoas dão oito dão sete dão cinco mas nenhuma dá dez e aí a gente pode fazer essa reflexão o que é que falta o que nós precisamos fazer para chegarmos a um dez para nos amarmos plenamente com as nossas imperfeições com as imperfeições das pessoas que a gente ama na nossa perfeição gente porque tudo é perfeito tudo é magnífico nesta vida nós estamos aprendendo nós estamos evoluindo um passinho por vez subindo um degrauzinho por vez nós chegamos aqui nesse planeta na ignorância chegamos chorando e se hoje a gente está aqui sorrindo olha o quanto a gente já construiu e se enquanto a gente permanecer na dor lembrem sempre disso a gente não vai conseguir avançar na vida porque a gente só quer sair daquela dor quando nós nos curamos identificamos os nossos conflitos a nossa lealdade que a gente carrega e nós ressignificamos acolhemos e liberamos aí nós começamos a ter um novo olhar e entramos numa nova sintonia e é aqui que a gente avança é aqui que a gente avança e nós podemos dar os nossos saltos quânticos mas nós só conseguimos fazer isso se nós primeiramente sairmos desse espaço do passado e do futuro unindo ao momento presente esteja na presença plante as suas sementinhas o que é que você deseja florescer mas pra isso este fruto esta plantinha ela precisa amadurecer não tem como a gente florescer algo sem amadurecer antes ela morre então a partir de agora vamos plantar essas sementinhas de amor para começarmos a trabalhar aquele amor que era doente e isso todos nós temos nas nossas famílias não adianta dizer assim ah não tem é mas a gente tem condições de plantar sementinhas novas de amor olhar para o outro por mais defeitos que a gente olhe para ele a gente está olhando para o nosso espelho das coisas que a gente não quer não gosta na gente gente é fácil olhar para isso não é fácil mas é uma verdade eu tenho que aceitar agora eu posso refletir sobre isso porque o espelho ele tem as duas energias ou ela reflete algo que eu não gosto em mim que eu tenho que trabalhar ou eu reflito sobre isso e trago uma nova um novo frescor uma nova consciência porque aí eu estou manifestando as coisas na minha vida de uma forma consciente se eu faço isso eu planto as sementinhas eu cuido delas eu rego né eu cuido eu acolho e elas ficam assim lindas na nossa vida Claudinha com você considerações finais para a gente finalizar depois vocês coloquem aqui nos comentários se vocês gostaram dessa live que lindo que lindo fechou com chave de ouro e com certeza é muito assunto né para pouco tempo então com certeza na próxima quinta a gente está aqui de novo né olhando e vamos destrinchar mais um pouquinho né porque constelação dá muito o que falar né dá muito o que falar quando Beth fala na ordem né para quem está chegando a Fátima a Fátima meia live Fátima gratidão quando quando fala na ordem né para quem caiu de paraquedas aqui nunca ouviu falar de constelação familiar ele está falando nas leis sistêmicas né a ordem pelas leis sistêmicas então basicamente dentro das leis bem né resumidamente a gente vai estar aqui todas as quintas falando sobre isso é dar né dar honra uma honra muito grande àqueles que vieram primeiro então as leis sistêmicas elas elas privilegiam a vida passou primeiro pelos nossos ancestrais pelos nossos pais por nós eles né são os maiores nós os menores então a ordem é dentro de uma família o casal lei entre o dar e o receber 50% de cada um o casal ele funciona numa sincronia para que este filho se abasteça dessa nutrição então por aí a gente vai vendo os desequilíbrios né então muitos de nós mães tomamos os filhos colocamos o filho fora do lugar e é isso que o Beth fala e no terceiro momento a questão do pertencimento que são os excluídos que são aqueles que a gente ainda não olhou que a gente ainda não viu porém aos pouquinhos a gente vai fazendo essa construção e aprendendo porque o importante gente tudo isso é uma informação aí vai vir para dentro de vocês vocês vão refletir levar para a vida e aos pouquinhos a gente vai mudando a nossa forma de olhar as coisas então trouxe uma quinta aqui de novo com mais uma dosezinha aí né de conhecimento e vamos fazendo essa construção gratidão obrigada pela oportunidade de estar discorrendo de assuntos tão nobres elevados importantes que coisa linda gratidão Claudinha gratidão a todos que estiveram presentes aqui com a gente hoje à noite eu vou estar lá na turma de constelação familiar hoje comigo né então vamos fazer essa construção juntas hoje às 13h20 diariamente eu estou postando aqui alguns vídeos sobre uma sintonia diferente uma sincronicidade inteligente através dos nossos ancestrais também que elas conversam junto com a constelação familiar acompanhe as nossas publicações terça-feira a gente tem reiki quinta a gente tem constelação diariamente a gente tem a leitura dos quins do dia né da leitura da contagem dos dias através do tzouki o calendário dos nossos ancestrais dos maias onde nós entramos numa sintonia diferente e tudo isso é pra gente evoluir um beijo no coração fiquem com Deus e gratidão eterna por estarmos juntos com vocês abençoado seja o dia namastê